Seguinte, no vídeo de hoje, basicamente... Eita, o cara me reconheceu aqui, bacana. Mas, basicamente, eu vou estar mostrando sobre a nova Muti Despertada. Bom, mano, esse daqui já foi vazado há um tempo já, Muti Despertada, só que eu só fui perceber isso agora. E eu mosquei muito, nem passou pela minha cabeça isso daí, velho. Caraca, mano, mosquei demais, mano. Basicamente, lá no Discord deles, acabaram vazando, não vazando, lançando aí uma nova foto aí da Muti, que no caso, é o rework da Muti. Bom, como vocês viram aí na foto, a Muti tá desse jeitinho aí, bonitinho. Porém, aqui, ó, como não sabe, tá bem, tipo, bonitinha, mas, sei lá, tá metálica, tá ligado? Enfim, hoje eu vou ensinar vocês a como você vai conseguir pegar ela quando ela chegar no jogo. Bom, primeiro, obviamente, você tem que ter a Muti, né? E, bom, pra pegar a Muti é a coisa mais fácil de todas. É só você deixar a Fireman no Nukatakuri. No caso, o Fireman no FK aqui, sei lá, a Quake Despertada, a Quake V2, a Dragon, o Gear 5, qualquer negócio desses. Ou o jeito mais rápido e prático e fácil e funcional e, meu Deus, o mais simples. Vem aqui, ó, Merchant, beleza, Yax, Belly, tira as frutas que você acha inúteis, Fire, Ice, Lighting. Não que são inúteis, tá? Mas é que eu não quero agora. Magma, Fênix, Quake, String, Light, Venom, Sand, Gomo, Smoke, Fulta Patrodeixa, Bomb, não, eu quero a Bomb, Dark, Buda, Gra... Não, Gravit também é bem raro, então eu quero o Gás. E, bom, acho que é só, né? Daí vem aqui, coloca 20 e espera chegar, ó. Vai vir um monte de deletada, ó. Deletada, deletada, deletada e, ó, aqui, ó. Vem a monte já aqui pra mim. É, só a monte, eu queria uma Soul, mano. Seria muito cria pegar uma Soul, mano. Tipo, muito cria mesmo, velho. Vou até dar mais uma vez aqui, vamos ver se eu consigo pegar, ó. Deletado, deletado, tá. Peguei mais uma monte. É, monte tá bem fácil de vir, mano. Bem fácil mesmo. Bom, daí você vai lá e come ela, é bem simples. Beleza, comeu a monte, você já vai estar com a monte V1. Que recentemente recebeu um reworkzinho aí, nos danos. É bem provável que todas as outras frutas vão sofrer um rework nos danos depois, tá ligado? Atualmente o nível de força dela tá muito alto. Eu vou fazer isso aqui numa raidzinha aqui pra vocês verem. Porém, eles falaram que vão mudar o sistema de PvP e, bom, pelo visto, o sistema de PvP vai ficar melhor. Vai ficar bem melhor mesmo. Bom, deixa eu comer uma monte aqui, Apidão. Aí pronto, comei. Bom, eu realmente espero que isso chegue a acontecer no jogo, né, velho. Porque realmente tá precisando. O PvP daqui é horrível. O jogo tá mais pra farm. Vai parar de ser um simulator, finalmente, mano. Enfim, colar aqui e vamos ver agora o resultado desse rework da mochi. E vamos comentando, enquanto eu faço essa maze, o que você vai precisar fazer pra conseguir o despertar dela. Porque, mano, sim, vai vir um despertar. O ADM do jogo falou, então vai vir. Confia. Bom, vamos ver aqui o poder aqui dessa mochi. Tá, 30 mil de dano. E o E vai dar 100k. 100k de dano, beleza. O R aqui, vamos ver. 34, 34 mil, 6 vezes. Tá, fraco não é, fraco não é. Ok. O que eu não vi direito. Tá, pelo visto é 300 mil. O E é quanto? 100 mil. E o buzz cut tá sendo... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá saindo lá na casa dos 230 mil. Caraca. Tá, tá forte. Dobrou o dano do buzz cut, né. Nossa, eu tô macetando aqui todo mundo. Tudo e todos, né, velho. Olha isso aqui. 90 mil. 90 mil dano do que é. Bom, tá um pouquinho mais forte agora a mochi. E ela vai receber um despertar, como eu tava falando. O que eu acho que vai acontecer, rapaziada? Aqui pra despertar, vai ser duas opções. Primeiro, pode sim ser uma raid. E, bom, se for uma raid vai ser um pouquinho tenso. Porque normalmente o pessoal tá colocando uma raid muito chata, muito difícil, mano. E também pela questão de gemas. Pode ser por gemas. E, bom, a maneira mais fácil de farmar gemas, que até agora a gente sabe, é ir lá no Utilize, Isley e deixar de Dragon lá farmando. Ou de Quake, que tá muito forte a Quake agora, mano, pra ficar farmando, velho. Eu não tô brincando. É muito, muito forte mesmo, velho. Deixa eu só macetar esses carinha aqui, ó. Pronto. Buzz cut. E agora usa... Put too much roll, tá? Pronto, morreu. Mano, a mochi tá muito quebrada, velho. É sério, velho. Olha aqui, eu já tô na última wave, velho. Vamos ver o que vai dar isso aqui, mano. Eu vou mostrar pra vocês como farmar. E também tem um novo meio que tá bem útil pra farmar, mano. Eu não esperava passar esse meio um dia pra vocês. Por conta que esse meio é bem chatinho e... Bom, era chato de fazer. Hoje em dia tá até bacana de se usar. Era bem, 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 bem inútil. Agora tá bem útil. Bom, eu acho que vou morrer aqui, talvez, né? Não. Ufa. Glória a Deus, mano. Deixa eu só macetar aqui, então. Barba Branca. Antes de eu falar esse novo meio, é que esse cara tá de brincadeira com a minha cara, velho. Olha isso, velho. Buzz cut. E... Nossa, ele não morreu ainda, velho. Que isso? Tá, aqui da ativação, rápido. Ative isso aqui também pra dar um pouquinho mais de dano. Nossa, é verdade. Eu não vi o dano com isso. Ó, o Qzinho agora 100k. O E 120. O R 41 mil e a 6 vezes. E o Buzz Cut tá dando exatamente... 280 mil com o negócio do Fire. Ok, tá forte. Bom, vamos voltar lá. Aqui, ó. Perfeito. Bom, deixa eu ir lá pra uma ilha. Na verdade, eu vou ficar aqui, ó. É, aqui, ó. Vamos imaginar que todas essas rides aqui são NPCs. Bom, eu vou pegar a Quake aqui e vou usar o Tsunami. Que no caso vai ser o F aqui do Buzz Cut. Usei. Mano, esse range aqui que aparece, mano, é muito maior do que aparenta. Então eu pego um range muito, muito alto mesmo. Fica, tipo, gigante esse range. Acaba pegando todos os NPCs que estão naquela área. Bom, e detalhe, véi. Tá muito forte a Quake. A Quake V2. Então tá sim valendo a pena usar ela. Mas isso você só vai estar utilizando pra farmar gemas. E se você precisar de alguma coisa de status. Eu não sei pra quê. Mas se você precisar de alguma coisa de status. Na verdade, vocês vão precisar sim. Porque se vocês não forem status máximo. Eu recomendo vocês irem farmar ali na frente, ó. Por conta que ali na frente tem missão. E agora as missões estão dando XP. Tem muita gente que não sabe disso ainda. Mas agora estão dando XP. E tá muito melhor pra opar. Muito, muito, muito. Três vezes melhor pra opar. Mas, enfim, mano. Acho que eu tô entendendo o vídeo por aqui. A gente só tem que esperar agora o rework aí da Mochi. E pelo menos vocês vão mudar tudo mesmo. Todos os rework, não só a Mochi, véi. Eu acho que uma das próximas é a Contro. Como eu mesmo já tava falando. Pode ser a Contro. Pode ser a Jiki Jiki. Talvez, né, mano? Quem sabe? Enfim. Vai chegar o exportar da Jiki Jiki e da Mochi em breve no anime. Então pode ser um puta momento bom, mano. Um puta momento bom pra você adicionar a Contro à exportada. E eu tenho certeza que eles não vão desperdiçar. Falta um mês ou, tipo, dois meses pra aparecer a Contro à exportada, véi. Em um episódio antes que apareceu, eu já tenho certeza que vai estar aqui a Contro à exportada já. Enfim. Deixa o like. Entra no meu grupo do Roblox. Do Discord tá inscrição. E do Discord também, né, mano? Se inscreve aí também, pelo amor de Deus, mano. Vou botar postar dois por dia, mano. Desculpa não ter postado um vídeo de Blox por hoje, mano. Eu sei que vocês querem ver. Mas, infelizmente, eu tô todo enrolado, véi. Foi mal. Enfim. É nóis. Valeu. Falou. E fui. E foi. E foi. E foi.